Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de hoje. E hoje, na nossa aula, nós temos o trenzinho das vogais. Vamos fazer a leitura das vogais? A, E, I, O, U. Vocês já realizaram a atividade com quatro dessas vogais, que foi com a vogal A, com a vogal E, o I e o O. Hoje, a nossa atividade será com a vogal U, U de Urubu. Mas, antes de fazermos a nossa atividade em folha, nós vamos ver outros objetos, outras figuras, que se iniciem com a vogal U. Também, vamos relembrar o alfabeto. E eu trouxe para vocês as casinhas das vogais. Vamos ver, antes de fazer a nossa atividade em folha? Vamos conhecer algumas palavras que se iniciem com a vogal U, como uva, unicórnio, urso, unha, uniforme. Essas são algumas palavras que se iniciem com a vogal U. Bom, o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, BC. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. As casinhas das vogais. Quem mora na casinha da vogal A? A abelha. Quem mora na casinha da vogal E? O elefante. Quem mora na casinha da vogal I? O índio. Quem mora na casinha da vogal O? A ovelha. Quem mora na casinha da vogal U? O unicórnio. Vamos falar as vogais comigo? A, E, I, O, U. Vocês estão vendo esse pontinho vermelho? É aqui que eu vou começar. Eu vou seguir esse caminho dos pontilhados, fazer a voltinha e vou subir. Este é o caminho que o lápis tem que fazer para formar a vogal U. Vocês estão vendo aqui, ó, que também temos a setinha. Vamos fazer a voltinha e vamos subir. Vocês poderão usar o lápis de escrever, ou o lápis de pintar, ou o giz de cera. O que vocês tiverem em casa, vocês vão usar para fazer essa atividade, tá bom? Eu vou usar o giz de cera para ficar mais fácil para vocês visualizar, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou colocar meu lápis lá em cima, eu vou descer, fazer a voltinha e vou subir, seguindo essa setinha. Vamos fazer a mesma coisa neste daqui. Se vocês estiverem com dificuldade, pede para o adulto que estiver com vocês para pegar na mão de vocês, para vocês fazerem os primeiros. Mas os demais, vocês podem tentar fazer sozinhos. A atividade de vocês terá que ficará assim. É muito fácil fazer a vogal U. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Depois que vocês fizerem todo o pontilhado, vocês vão pintar a uva e o unicórnio. Então, essa foi a nossa aula de hoje, com a vogal U. E que tal vocês procurarem na casa de vocês algum objeto que se inicie com a vogal U? Vamos ver quantos vocês vão conseguir encontrar? Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!